Boa noite a todos, sejam bem-vindos na minha segunda palestra, quem assistiu a primeira se acostumem de novo comigo, quem não assistiu a gente vai começar me apresentando novamente. Então, meu nome é Emílio e na primeira palestra eu me apresentei mais como educador e nessa palestra eu tenho que admitir a minha posição de youtuber, então eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu tenho um canal no YouTube, o meu canal no YouTube se chama, meu canal não, meu canal é pretensão demais, eu tenho um canal no YouTube que ele é um coletivo de pessoas que se reuniram para falar sobre divulgação científica e ciência na internet. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente foi lançar o canal, nós fomos convidados pelo YouTube para fazer uma visita no YouTube antes de lançar o canal, para eles dizerem na nossa cara que as pessoas não estão interessadas nem em ciência, nem em educação na internet, a gente lançou um canal um ano e oito meses para ter a certeza absoluta que as pessoas realmente não estão interessadas nisso. Mas o nosso canal tem um sucesso relativo, a gente tem 142 mil inscritos falando sobre coisas que as pessoas não têm tanto interesse. E na apresentação de hoje, então, quem assistiu a minha primeira apresentação hoje, nós somos fofinhos, a gente falou de educação, falamos que o mundo tem salvação, vamos nos unir, vamos mudar a educação no Brasil, vamos salvar as pequenas crianças que vivem no nosso país. E na segunda apresentação de hoje eu vou vestir a armadura do Emílio, cético e pessimista, para dizer que isso aqui não tem mais solução, vamos jogar uma bomba em tudo e vamos acabar com tudo, porque a minha palestra hoje é sobre fake news. em um ano de eleição, em que fake news vão ser a pauta da eleição desse ano, a gente tem a obrigação de palestra, sim palestra, não aqui na Campus Party falar sobre fake news, certo? Então eu vou começar trazendo alguns exemplos de fake news para vocês, depois eu vou falar para vocês como as nossas redes sociais, como o brasileiro interage com isso, para depois explicar um pouquinho sobre método científico e de como isso pode nos ajudar a lutar contra essas fake news. Então o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é dessa pessoa maravilhosa, se tem algum bolso ou milion aqui na palestra, desculpa, o problema é seu, não o meu, certo? Essa pessoa maravilhosa, há um tempo atrás, divulgou essa notícia, falando que Pablo Vittar receberá 5 milhões de reais pela Rio de Janeiro em 2018, a liberação foi homologada hoje pelo Dow, Diário Oficial da União, triste, pois o hospital do câncer foi fechado por 1,7 milhões de reais e 500 crianças ficaram sem tratamento, aguardando a morte. Parabéns ao Brasil, hashtag nojo. Eu não vou nem falar por que isso é fake news agora, porque eu vou falar lá no final. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que essa notícia não tem nada a ver com dinheiro, essa notícia tem a ver com homofobia, ponto. Se você discorda disso, de novo, o problema é seu, não o meu. Esse comentário é 100% homofóbico, do candidato a presidente do Brasil, que é homofóbico. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Porque apesar de 5 milhões de reais, para mim, para o Emílio, para eu como indivíduo ser muito dinheiro, 5 milhões de reais para um hospital de câncer não é nada. Para um hospital de câncer que trata 500 crianças, se ele está fechando por 1 milhão de reais, a gente tem um problema muito maior, tem alguma coisa errada. E se é 1 milhão de reais que está faltando no país como o Brasil, de novo, a gente tem alguma coisa errada. Então, esse comentário, ele não tem nada a ver nem com o hospital, nem com a Lei Rouanet. Esse comentário, ele é um ataque a uma pessoa simplesmente pela sexualidade, pelo gênero ou pelas escolhas que essa pessoa faz. E o que é mais assustador, no final das contas, é que esse ataque, ele é mentiroso. Nenhuma das duas informações que estão aí são verdadeiras. Certo? O segundo exemplo que eu vou trazer para vocês é esse aqui, ó. Beleza? Isso daqui é um documentário publicado no YouTube, que ele tenta provar que a Terra é convexa. Se chama Terra Convexa, o documentário. A gente sabe há mais ou menos 3.500 anos que a Terra é redonda. 3.500 anos que a Terra é redonda. E tem uma galera falando no YouTube que a Terra, ela é convexa. Certo? Que ela é um prato que se a gente chegar na borda, a gente cai. Não sei para onde, mas a gente cai. Tem uma parte que fala que a gente não cai porque tem um domo de vidro com um monte de lamparina pendurada nesse domo de vidro. Mas mesmo assim, tem gente que acredita nisso. Esse documentário, ele foi assistido por 215 mil pessoas. Você pode falar assim, não, Emílio, mas isso é sacanagem. As pessoas estão assistindo pela comédia. Não, tem 8 mil pessoas que curtiram essa porra. 8 mil pessoas que deram joinha para cima, para um documentário que está falando que a Terra é convexa. E o documentário começa com essa frase genial, que é, toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada, que é o que eu estou fazendo aqui agora. No segundo, ela é rejeitada com violência, que é o que eu faço quando eu falo dessa porra desse vídeo. E o terceiro, ele fala que a gente aceita como evidência. Cara, desculpa, a gente não aceita como evidência, porque a gente tem milhares de evidências contrárias ao que a gente chama de Terra convexa. Certo? Eles vão falar assim, mas Emílio, o cara que fala de Terra convexa, ele não está causando mal a ninguém. Ele só acredita que a Terra é convexa. E isso também não é verdade. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Por quê? Porque o cara que acredita em Terra convexa, ele também acredita que vacinas causam autismo. E esse cara que acredita que vacina não causa autismo, ele está causando mal para ele, ele está causando mal para o filho dele, e ele está causando mal para um monte de gente que convive com eles. Certo? Isso da vacina causar autismo, ela é baseada num artigo publicado em 98 por um cara que foi pago por uma indústria que estava sendo processada por causa das vacinas que eles fizeram. É um puta de um rolo de um artigo científico que fala que é a vacina causar autismo. Tem gente no mundo hoje que não vacina os seus filhos por isso. Por causa desse tipo de conteúdo. E se vocês procurarem na internet, dentro do que a gente chama de Scholar Google, que é o Google Acadêmico, Terra Redonda, Terra Plana, a primeira coisa que aparece lá é um artigo científico falando que a Terra é plana. E se vocês procurarem lá que vacina causa autismo, a primeira coisa que aparece lá é um artigo científico falando que vacina causa autismo. É claro, provavelmente esse pesquisador tirou aquela informação do Instituto Minha Bunda de Pesquisa, mas mesmo assim, ele pegou esse artigo e ele publicou esse artigo em algum lugar. Certo? Tranquilo. Então a gente vive num mundo em que as pessoas estão parando de tomar vacina por uma notícia que ela é falsa. Eu tenho 37 anos. Eu conheci uma mulher que teve paralisia infantil. Alguém aqui convenceu alguma mulher que teve paralisia infantil? Alguém tem a menos de 25 anos? Alguém tem a menos de 30 anos? Porque vacina existe. Olha que mágica. As pessoas não têm paralisia infantil. E voltou a ter casos de paralisia infantil nos Estados Unidos no ano passado. Olha que maravilha. Certo? Por um artigo falso. Então a gente tem um problema. O problema que a gente tem é que as fake news estão aí. Elas surgiram espontaneamente no começo, mas hoje elas acontecem de maneira deliberada. As pessoas estão criando fake news de propósito. E elas estão criando fake news de propósito pelos mais diversos fatores que vocês puderem imaginar, inclusive para virar presidente do país. E nós estamos nesse mundo. A gente está inserido nesse universo. E o público brasileiro, ele é especialmente suscetível a isso por algumas razões. A primeira coisa que a gente pode fazer é que a gente pode analisar redes sociais. Então, tá bom. Será que o brasileiro acessa redes sociais como o resto do mundo? Ou o brasileiro tem uma característica especial por acessando a rede social? E a gente vai falar da primeira rede social que foi importante no Brasil, chamada Orkut. Todo mundo aqui lembra? Saudade, Orkut. Hashtag comunidades. Beleza? Nós éramos metade do Orkut. A gente destruiu o Orkut com um negócio chamado hashtag brasileiro, porra, que é Brasil, mano. Nós detonamos esse negócio. Os americanos fugiam da gente do Orkut. A gente consome redes sociais da maneira mais agressiva do mundo. Ninguém acessa a rede social igual a gente. O Orkut surgiu, a gente apareceu igual gafanhoto, destruiu e aí surgiu outra coisa. Surgiram outras coisas no lugar. Aí surge essa maravilha chamada Facebook. Todo mundo aqui tem. Mark Zuckerberg. Um dos caras mais ricos do mundo. Nós hoje somos o segundo público em Facebook do mundo. O português. A língua portuguesa dentro da comunidade, em função dos brasileiros, teve o maior crescimento da história. E nós somos o país mais ativo no Facebook. O Facebook é um inferno na face da terra. Quem consegue acompanhar a timeline é maluco, porque a gente tem milhares e milhares e milhares de coisas no Facebook. E o Facebook tem mais um problema. Que o Facebook é de uma empresa que cria o Facebook como uma caixa preta. Ninguém entende como o Facebook funciona. Há dois anos atrás, o Facebook passou por um escândalo, porque a equipe do Mark Zuckerberg, de psicólogos, criou um experimento com 200 mil pessoas, em que 100 mil pessoas recebiam notícias tristes, 100 mil pessoas recebiam notícias felizes, e eles queriam saber se eles conseguiam manipular o sentimento das pessoas dentro das próprias casas, dentro do feed. E as pessoas ficaram mais tristes por receberem notícias tristes, e mais felizes por receberem notícias felizes. Só para vocês terem noção do poder de manipulação que isso daqui tem. A eleição no Trump, o ano passado nos Estados Unidos, aconteceu dentro do Facebook. Beleza? Nós somos os segundos maiores usuários de YouTube do mundo. Claro, a gente consome um monte de tipo de conteúdo no YouTube, eu nem vou entrar nesse mérito tanto, porque eu também não vou julgar o que as pessoas consomem ou não. Só para a gente ter uma noção de que a gente consome muito. E nós somos o terceiro maior leitor de notícias em redes sociais. E a rede social hoje é a nossa fonte mais acessada de notícias. Isso quer dizer o quê? Que você se informa pelo Facebook. E aqui eu não tenho a principal rede social, e a rede social mais perigosa que a gente tem, que também é propriedade do Facebook, que é um negócio chamado WhatsApp. Por que que o WhatsApp é perigoso? Porque tudo isso aqui que a gente está falando de internet, isso daqui é tudo indexado. Isso daqui é a internet que a gente conhece, é a internet que está acessível para todas as pessoas. O WhatsApp, a gente não pensa, mas o WhatsApp é um negócio chamado de Deep Web. Por que que o WhatsApp é Deep Web? Porque ele é encriptado nas duas pontas, nem o Facebook sabe o que as pessoas mandam ali dentro do WhatsApp. O Facebook não tem como saber o que as pessoas mandam dentro do WhatsApp. E as principais notícias correm dentro do WhatsApp. Ou alguém aqui nunca recebeu uma notícia da tia Cotinha falando, não sei se é verdade, mas veja isso. Certo? Não sei se é verdade, mas água alcalina cura o câncer. Isso chega para a gente todos os dias através do WhatsApp. Certo? Se for alguma coisa que a gente concorda, a gente pega e replica em todos os outros grupos que a gente participa. Então, depois do bom dia, eu recebo um monte de fake news diariamente no WhatsApp. E aí, o que eu faço? Eu ignoro, na maioria das vezes, essas coisas que eu recebo. E esse é o maior problema que a gente encontra hoje quando a gente está falando de fake news. Continuando, e agora apresentando dados, dou números para vocês. O brasileiro consome a maior parte de suas notícias dentro das redes sociais. 18% dos brasileiros consomem notícias só dentro das redes sociais. Certo? É muita gente que não está lendo notícia em nenhum outro lugar, só está confiando no feed de notícia que eles recebem. Isso é ainda maior e mais assustador quando a gente pega pessoas mais jovens. Então, os nossos veinhos, as pessoas com 50 anos, 60 anos, ainda assistem a Globo para falar boa noite para o Bonner. Certo? Os nossos novinhos, a minha filha de 15 anos, ela não consome nada que não seja rede social. 100% do consumo de internet que ela faz ou está dentro do Facebook, ou está dentro do YouTube, ou está dentro do Instagram, ou está dentro de alguma grande rede social. Certo? Então, se a gente pegar os jovens aqui, entre 18 e 24 anos, as redes sociais são a principal fonte de informação para 64% do que a gente está chamando de jovens. Se eu pegar as pessoas com menos de 18 anos, esse número deve ser ainda maior. Eu vou repetir o que eu falei antes. Quem determina o que você vê no seu feed é o Mark Zuckerberg e a equipe dele. Não é tudo que chega no seu feed. E aí, quanto mais você curte as coisas dentro do Facebook, mais ele te manda coisas que você gosta. Então, você vai se fechando cada vez mais dentro da bolha. O problema de consumir notícia dentro da rede social é que você só consome aquilo que você já consome, que você já concorda. Você nunca tem acesso a uma segunda opinião. Certo? Mesmo outras fontes de informação são consumidas dentro das redes sociais. Então, quando eu acesso o conteúdo da Folha de São Paulo, eu acesso o conteúdo da Folha de São Paulo porque ele chegou para mim através do meu Facebook. Quando eu acesso o conteúdo do YouTube, eu acesso esse conteúdo porque ele chegou para mim através do Facebook. Beleza? Então, tá. Qual que é o problema disso acontecer? O problema disso acontecer é que antes... O problema não. A característica que a gente tem da sociedade hoje é que antes a informação, ela estava na mão de poucos grupos de pessoas. Então, a partir do momento em que a gente inventa, a gente como humanidade inventa a prensa, só quem tinha a prensa conseguia replicar essa informação em grande quantidade. Então, o cara conseguia imprimir os jornais e mandar. E a informação estava na mão dele. E isso era um problema. Isso poderia ser um problema. Por quê? Porque se a informação está na mão do cara, o cara já manipulava as coisas. A mesma coisa acontece quando surgem as redes de rádio e televisão. Então, na minha casa, quando eu tinha 10 anos de idade, só passavam 3 canais. A Globo, o SBT Chubiscado e a Manchete de vez em quando, sem som, preto e branco, qualquer coisa do gênero. Desculpe, eu sei que eu sou velho. Vocês não lembram da Manchete. A Manchete é um canal que já existiu há muito tempo, que passava um monte de desenho muito legal. E, além disso, quando a gente era adolescente, apareciam os peitinhos ali também para a gente ficar feliz. Algumas novelas incríveis surgiram na Manchete e esses canais simplesmente não existem mais. Isso era uma coisa importante, porque a informação estava na mão de poucas pessoas. Só que existia, entre aspas, gigantes, uma preocupação dessas pessoas com a qualidade daquela informação que era produzida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu acho. Então, tá bom. Esse daqui é o primeiro exemplo, quando a gente fala de vírus Zika. E a gente estava tentando relacionar o Zika a vários tipos de doenças, entre elas a microcefalia. Então, todo mundo aqui deve lembrar disso. Nós tivemos um surto de Zika e existia uma dúvida se esse surto de Zika causava algum efeito no desenvolvimento de bebês, de mães que pegavam aquele vírus ou não. Não me entendo errado. Não estou falando que a Globo é a maior maravilha do mundo. Só estou pegando um exemplo da Globo. Esse cara aqui é um dos maiores virologistas do Brasil e do mundo. Então, quando a Globo se propôs a falar de Zika, ela pegou e chamou esse cara para falar de Zika. A Globo enviesa um monte de coisas, mas nesse caso específico, ela chamou o maior especialista possível para falar do assunto. Esse daqui é o Jefferson Neto. Todo mundo conhece o Jefferson Neto? Jefferson Neto é o maior especialista em Uber do bairro dele. Quando o Jefferson Neto não estava trabalhando, ele gravou esse vídeo aqui. A trama diabólica do Zika vírus. Nesse vídeo, o Jefferson Neto fala que o Zika vírus é um vírus mandado para o Brasil pelo governo norte-americano para impedir o desenvolvimento das nossas crianças e impedir que o Brasil virasse um país de ponta. Beleza? O vídeo do Jefferson Neto, que tem 9 mil inscritos, tem 205 mil visualizações. Esse estádio aqui deve caber umas 60 mil pessoas. Se a gente encher esse estádio aqui 3, 4 vezes, são 205 mil pessoas que o Jefferson Neto atingiu com o conteúdo dele. Certo? E na minha opinião, isso é um pouquinho assustador. Eu já vou dar a minha opinião em relação a pessoas poderem falar na internet. Mas o Jefferson Neto nunca estudou virologia na vida dele. Eu não conheço o Jefferson Neto, infelizmente. Gostaria, sinceramente, de conhecer para bater um papo com ele. Mas ele está replicando uma informação que chegou nele de alguma maneira. Ele não tirou essa ideia da cabeça dele. Isso que ele está falando chegou nele por algum caminho e ele só está replicando essa informação usando o veículo que ele tem para replicar essa informação. E, de novo, o número de visualizações é enganoso. Tem 5 mil pessoas que concordam que os americanos estão acabando com o Brasil com o Zika vírus. Beleza? Muito bom, Emílio. Mas isso não tem efeito real prático. São pessoas assistindo o vídeo do YouTube. Vamos continuar com outros exemplos. O segundo exemplo é esse aqui. Teve uma época que a gente estava numa discussão muito grande falando de ética animal, de uso de animais em experimentos. E esse é um assunto extremamente delicado. Eu sou biólogo. Eu sei que esse assunto é espinhoso. Não é fácil de defender nenhum dos lados. Existem N problemas para discutir isso. A Folha publicou uma reportagem sobre isso. E eles chamaram um professor de direito dos animais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma professora de ética ecológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eles chamaram um pesquisador do centro de ética da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. para fazer um debate sobre esse assunto ética animal. E o que é mais importante desse debate é que esse debate não é conclusivo. Eles não batem o martelo falando Cara, é isso que a gente tem que fazer com o bicho. Porque ciência não é conclusiva. A gente tem que discutir as coisas dentro do meio científico cada vez mais para chegar a conclusões cada vez mais precisas. Essa aqui é Luísa Mel. Certo? Luísa Mel abraça cachorrinhos, que é uma maravilha. E Luísa Mel tem cachorros lindos. Além disso, ela é uma pessoa muito bonita. E esse é o Instagram dela. Ela lançou um post no Instagram falando que tinha um departamento de pesquisa, tinha uma empresa de pesquisa nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, em São Paulo, maltratando beagles para fazer a pesquisa. Na semana que ela lançou esse post, uma multidão invadiu esse centro de pesquisa, destruiu a pesquisa feita por anos pelos pesquisadores e soltou todos os cachorros na rua. Não sei se vocês se lembram disso. Certo? Foi 2015, 2016. Ela gerou um dos maiores buzz contra a pesquisa em animal no Brasil. E, de novo, eu não estou falando que esse não é um tema que tem que ser discutido. Estou falando que a Luísa Mel fez um post no Instagram dela e ela acabou com anos de pesquisa dentro com animais para descobrir novos remédios, para testar novos remédios e assim por diante. Ela tem uma voz muito maior e muito mais importante do que outros pesquisadores. Ela achou, por exemplo, um cachorrinho sem olho lá dentro e ela discutiu e disse nas redes sociais dela que os caras arrancaram o olho do cachorro dentro da pesquisa. E a hora que você vai conversar com os pesquisadores aquele cachorro não participava de pesquisas há anos. Ele era o xodó de dentro do laboratório. E ele teve câncer no olho. Olha que mágica. E o que você faz quando o cachorrinho tem câncer no olho? Ou você sacrifica ou você tira o olho dele para ele continuar sobrevivendo. O problema da rede social e a vantagem da rede social é que ela dá voz para todo mundo. Eu adoro viver no mundo que eu tenho voz. Eu acho incrível viver no mundo que eu tenho voz. Só que acho que as pessoas que são formadoras de opinião elas deveriam ter cuidado com a voz que elas têm. Então, o Jefferson, que eu falei anteriormente, ele é pequenininho. Ele não sabia que o vídeo dele ia chegar a 200 mil visualizações. Ele não esperava isso. A Luísa Mel esperava. Ela fez esperando isso. Ela incitou as pessoas a destruírem o trabalho de outras pessoas sem ter certeza do que estava acontecendo lá. E isso é muito perigoso. O uso de redes sociais dessa maneira é algo extremamente perigoso. Voltando. A gente está em ano de eleição e as pessoas têm uma voz muito maior do que a gente imagina para ajudar a gente ou atrapalhar a gente a tomar decisão. Beleza? Esse aqui é Drauzio Varela. Ele é tão inteligente quanto bonito, não é? Gato. Certo? Drauzio Varela trabalhou a vida inteira com câncer. Trabalhou a vida inteira como médico. E ele discutiu por muito tempo. E ele é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil divulgando ciência de qualidade. Essa aqui é a Tia Cotinha. A Tia Cotinha tem câncer. Ou tinha câncer. E ela dá um depoimento no Facebook falando que ela foi salva por uma substância chamada fosfoetalonamina. Todo mundo lembra dessa substância ou não? Essa substância foi purificada por um químico de uma maneira um pouquinho diferente. Oi? Você conhece quem? Ah, você conhece a treta. Isso, exatamente. E aí o que aconteceu nessa treta foi o seguinte. Tinha um pesquisador da USP que ele desenvolveu um novo método de purificar a fosfo. E aí sim, do Instituto Meu Coo de Pesquisa, ele tirou a ideia de que a fosfo curava o câncer. E ele começou arbitrariamente a produzir fosfo no laboratório dele e distribuir para as pessoas. Que se eu jogar qualquer coisa praticamente nas células, numa placa de Petri, essas células vão acabar morrendo. Só que a fosfo era uma substância conhecida há muito tempo e que os pesquisadores já diziam que ela tinha um efeito, se tinha algum efeito, esse efeito era irrelevante. Então a fosfo estava na lista de substâncias a serem testadas, mas, cara, tinha 50 outras prioridades na frente da fosfo de substâncias mais promissoras. Só que quando a Tia Cotinha foi lá para o Facebook e quando as pessoas começaram a dar depoimentos que foram salvos pela fosfo, a população em geral começou a fazer uma pressão no Congresso Nacional. Para quê? Para que o Congresso desenvolvesse pesquisas para ver se isso resolvia fosfo. Só que a gente já tinha uma noção que não funcionava. Então o que o Governo Federal do Brasil fez? Por pressão pública e não por consenso entre os pesquisadores, eles pegaram 10 milhões de reais e investiram em pesquisa da fosso. Certo? Presta atenção numa coisa que é importante. Quem pagou essa conta foram vocês. Esse dinheiro não vem de outro lugar que não seja dos nossos bolsos. E a gente vive num país em que pesquisa não existe ou é muito difícil de ser feita por falta de verba. Então esses 10 milhões de reais são muito preciosos. A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente gasta esses 10 milhões de reais. Os primeiros estudos com fosfo começaram a sair esse ano. Os resultados com estudos com fosfo começaram a sair esse ano. E a gente teve um resultado muito simples. Ou a fosfo não faz nada ou ela piora determinados tipos de cânceres. Que era o que a gente esperava quando a gente conheceu a substância. Esse resultado era o resultado esperado. Você conversa com os médicos da área, você conversa com os especialistas da área, eles diziam, tá bom, isso é óbvio. A gente já esperava que isso acontecesse. Porque testes preliminares lá nos ratinhos já deram esse resultado. A gente não deveria ter gasto esse dinheiro. Então, de novo, é o poder que a rede social tem para resolver um problema. Para gerar problemas, na verdade. Aí aqui a gente tem um dado muito interessante. Que é, além da rede social ser um replicador de informação, nós adoramos uma desgraça. Então, os caras pegaram milhares de vídeos do YouTube em relação... Vários vídeos do YouTube em relação à vacina e foram estudar o que esses vídeos falavam e qual que era a repercussão desse vídeo. E a nossa conclusão é que vídeos negativos são muito mais replicados do que vídeos positivos. Meu, todo mundo sabe que vacina funciona. Por que eu vou falar que vacina funciona? Não tem graça. Então, o que eu faço? A hora que aparece um vídeo lá falando, mano, vacina é uma merda. Mesmo que eu ache que não é, eu mando porque vai que seja. Vai que aquele vídeo está certo. Beleza? Então, tá. E aí aqui a gente tem uma frase muito, 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 muito importante que é... A internet é uma ferramenta maravilhosa, linda e, entre aspas, democrática. Ela é a melhor ferramenta que a gente tem para tirar qualquer dúvida que a gente tiver na nossa vida. E, ao mesmo tempo, ela é a melhor ferramenta para a gente ter o que a gente chama de viés de confirmação. Se você quiser confirmar qualquer coisa na internet, você vai confirmar. Tem um amigo meu que tem a teoria de que diz que uma coisa só existe se tiver a versão pornô dela. E a maioria das coisas tem versões pornô dela. Então, é só você procurar lá na internet que você vai achar. E tem um outro amigo meu que é o Pirula, que algum de vocês conhece, que ele tem uma palestra que ele fala A ciência só está certa quando ela concorda comigo. E a internet permite que a gente faça isso e que a gente ache coisas que concordem com a gente sempre. Beleza? Então, tá. Quais os efeitos que isso tem na nossa sociedade? É que nós não sabemos nada sobre pesquisa no nosso Brasil. A gente desconsidera tudo. A gente tira tudo da nossa cabeça para falar as coisas. 87% das pessoas do Brasil não conseguem falar o nome de um instituto de pesquisa. Nenhum. Zero. E o cara não precisa falar o nome do instituto específico. Por exemplo, ele pode falar Universidade Federal da Bahia. As pessoas, 87% das pessoas, não conseguem nem responder Universidade Federal da Bahia. Se vocês conhecem institutos de pesquisa, vocês estão na bolha. É o fantástico mundo cor-de-rosa em que vocês acham, que as pessoas acham que vocês sabem, mas que conhecem a mesma coisa que vocês conhecem, mas elas não conhecem. 94% das pessoas não conseguem falar o nome de um cientista brasileiro. Nem do Nicoleles. Fez o robozinho para chutar a bola lá na Copa. Nem dele a gente consegue falar. Certo? O problema que a gente tem como pesquisadores, quando a gente vê esse dado e quando a gente assiste isso, é o seguinte. Quando o governo federal, seja ele PT, seja ele Temer, PMDB, porque os dois fizeram isso, cortam a verba da pesquisa, a população olha e fala, foda-se. Eu não sei do que esses caras estão falando. Então, o problema que a gente tem com fake news não é um problema da internet. O problema que a gente tem com fake news é um problema de educação da população. A nossa população é uma população muito suscetível a fake news. Por duas razões. Porque a educação no país é ruim e porque a gente acessa as redes sociais de uma maneira compulsiva. E isso gera um problema gigantesco quando a gente está falando de assuntos extremamente sérios. Então, tá. A ideia da minha palestra é a ideia do nosso canal no YouTube, que é a ideia do trabalho de todos os divulgadores científicos que eu conheço no Brasil. O que é? Quando eu fui para o YouTube, eu tinha duas alternativas. A primeira alternativa era fazer vídeo aula de biologia. Se eu fizesse vídeo aula de biologia e fosse bem sucedido, eu estava ganhando dinheiro com isso. Mas daí a gente é idealista, a gente não faz vídeo aula de biologia, a gente faz vídeo sobre ciência e educação para tentar mudar o mundo, mesmo que seja só um pouquinho. Então, se vocês entrarem no meu canal, então entrem no meu canal, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho do meu canal que vocês vão ajudar uma galera. Nós somos 13, a gente precisa crescer. Divulguem o canal, manda para a tia Cotinha, faz tudo, por favor, para a gente conseguir crescer o canal. O nosso objetivo no canal não é ensinar as coisas para as pessoas. Eu tenho um vídeo que eu faço no meu canal que dura 120 segundos para explicar qualquer assunto científico. Eu, sinceramente, não tenho a pretensão de que ninguém aprenda nada em 120 segundos. Eu só quero que as pessoas aprendam a pensar. E uma forma de pensar, não é a única forma de pensar, mas uma forma de pensar é através do que a gente chama de método científico. E aplicar o método científico em qualquer notícia é uma maneira muito fácil de você saber se algo é fake news ou não. Então, beleza. O que é esse tal de método científico? Famoso método científico. O método científico tem, filosoficamente, várias origens e ele tem várias versões, mas eu escolhi uma versão aqui para mostrar para vocês. A primeira coisa que o método científico se baseia é em curiosidade. Você quer saber alguma coisa. Então, um bom cientista é uma criança curiosa que quer saber o assunto que ele quiser saber. Beleza? Aí, tá bom, eu quero saber um assunto, mas eu não vou partir do nada para saber desse assunto. Então, eu vou estudar o assunto. Vou fazer uma revisão biográfica, vou ler sobre aquele assunto. E aí, aqui a internet já começa a ficar interessante, ela já começa a oferecer subsídio para a gente, porque antes, como eu disse na minha palestra anterior, se eu quisesse saber qualquer coisa, eu tinha que consultar a Barça. Eu tinha que ir num negócio chamado Biblioteca. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É mágico, é um lugar cheio de livros. Não é o Google. Tem livro de verdade lá. Você tira ele, ele tem páginas, cheira a bicho morto, é da hora. Vão o dia que vocês puderem. Só que quem tem alergia, espirra, então vai preparado. Então, você vai lá, faz a sua revisão bibliográfica. E aí, você formula uma hipótese. Então, a sua curiosidade vira uma hipótese que você quer testar. Eu quero saber se uma coisa acontece ou não acontece. Eu monto um experimento, faço uma observação, faço um levantamento de dados, e aí eu confirmo ou não essa hipótese. Se essa hipótese for aceita, beleza, eu descobri alguma coisinha. Se essa hipótese não for aceita, eu volto a pensar naquele assunto para criar novas hipóteses. Tá, a ciência, em teoria, ela é feita desse jeito. Mas como isso pode ser usado quando a gente está falando de fake news? Então, eu vou voltar aqui para o nosso exemplo, que é o título da nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho de Pablo Vittar e do nosso gênio, futuro presidente do Brasil, o nosso líder, Máximo Bolsonaro. Bolsonaro lança essa notícia. De novo, essa notícia foi criada por alguém profissionalmente. Isso daqui não é brincadeira de criança. Tem gente por trás dessa informação. Isso não surgiu do nada. E aí, o Bolsonaro pega e replica isso de novo com o intuito que ele tiver. E aí, a gente volta aqui para o método científico. Quando a gente volta para o método científico, eu tenho que fazer perguntas. Então, eu li a notícia. A minha primeira pergunta que eu faço é, Pablo Vittar, ganhou ou não o incentivo da Rouanet? E a segunda pergunta que eu faço é, tem hospital fechando ou não por falta de dinheiro? São duas perguntas simples, certo? Aí, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, porque vai que eu não sei o que é a lei Rouanet. Então, a lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, em que um artista submete ao Ministério da Cultura um projeto, solicitando a coleta de uma quantidade de dinheiro nas empresas. Se ele conseguir essa autorização, ele recebe uma carta para pedir patrocínio. Patrocínio. A empresa que der patrocínio desse cara, abate no imposto que essa empresa pagaria, o dinheiro que ela receberia. Tranquilo? Isso é a lei Rouanet. Isso quer dizer que mesmo que Pablo Vittar tivesse conseguido levantar esse dinheiro, não seria dinheiro. Seria uma carta de autorização para levantar uma verba. Beleza, eu já sei o que é a lei Rouanet. Aí, depois eu vou pesquisar os hospitais do câncer, vou entender como funciona o hospital do câncer infantil, e assim por diante. Aí, depois eu formulo uma hipótese. Sim, Pablo Vittar conseguiu o dinheiro. Ou não, Pablo Vittar não conseguiu o dinheiro. Sim, tem um hospital fechando por falta de 1,7 milhões de reais. Não, não tem um hospital fechando por falta de 1,7 milhões de reais. Até aí, está tranquilo. E aí, eu penso no meu método. Olha que legal. O Jair Bolsonaro me ajudou com o método. Ele fala que foi publicado no Diário Oficial da União que Pablo Vittar conseguiu 5 milhões de reais. O Diário Oficial da União, hoje, ele é 100% digital. É só vocês entrarem no site e você vai ter acesso ao Diário Oficial da União. Por ser digital, você pode escrever lá Pablo Vittar e ele vai procurar em toda a base de dados se tem o nome do Pablo Vittar ou não. E a hora que a gente realiza esse experimento e pega esse dado, acontece a primeira coisa mágica que é Pablo Vittar não conseguiu um projeto na Lei Rouanet. O que é mais importante? Nem pediu. Sabe quanto tempo eu demorei para descobrir isso? 30 segundos. 30 segundos. Eu escrevi no Google Diário Oficial, entrei no Diário Oficial, digitei lá em cima na busca, Pablo Vittar, e não achou nada. Zero. Só para falar que eu não fiz direito, eu fui lá e procurei o nome do Pablo Vittar, nome não artístico, digitei o nome não artístico lá e não achei. Uma coisa que é importante é que os projetos da Rua Neyres são nominais. Tem que ter o nome do artista lá. Se não tiver o nome do artista, não tem projeto. Então, a primeira parte está quebrada. A segunda parte é eu pegar 1,7 milhões de reais e dividir por 500 crianças. Para provar que a grana que ele está falando, que serve para um tratamento de câncer, ela é completamente irrelevante. Isso é dinheiro de pinga. Eu vou repetir para vocês. Não é nada. Um tratamento de câncer infantil, ele custa extremamente caro. Ridiculamente caro. Os remédios custam 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. E a criança tem que tomar toda semana. Uma criança gasta 1,7 milhões de reais em um tratamento de câncer. Então, esse post aqui só tem um objetivo, que é atacar alguém. E a hora que a gente entende o método científico, fica fácil. É fácil eu pegar qualquer notícia e rapidamente resolver esse problema. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tentou criar esse pensamento crítico dentro dessa plataforma aqui, que é o YouTube. Então, eu vou explicar um pouquinho de YouTube para vocês. Depois eu vou para o recado final da nossa apresentação. O YouTube é a segunda maior plataforma de buscas do mundo. A primeira maior plataforma de buscas do mundo é o Google. A segunda é o YouTube. Essas duas plataformas são donas... Tem um dono que é dono das duas plataformas. E no YouTube você acha literalmente qualquer coisa. Então, eu vou contar um exemplo meu. Isso daqui é uma máquina de lavar, lava e seca da LG. Comprem, que isso daqui é uma coisa de Deus. Quando Deus inventou isso daqui, ele estava muito inspirado. Certo? Ela lava bem, ela seca bem. É uma maravilha. Quando eu mudei para o meu apartamento, eu peguei e comprei uma máquina dessa. Juntei um dinheiro e comprei. Ela é maravilhosa. Um dia eu fui lavar roupa e apareceu aquele TE maldito ali, que está aparecendo. Certo? Isso quer dizer que o sensor térmico da máquina estava quebrado. Aí eu pensei, beleza, sou biólogo, malemacei trocar uma lâmpada. Vou fazer o que a gente faz. Liguei na assistência técnica. Liguei na assistência técnica, o conserto da máquina de lavar era de 800 fucking reais. Certo? Se eu juntar mais 200 contas, eu compro uma máquina nova que não é lava e seca. Eu falei, fodeu. O que eu faço? Jogo essa máquina fora e gero mais lixo. Mando arrumar e morre 800 reais. E aí eu fiz uma coisa simples. Entrei no YouTube e digitei lá, como consertar a máquina de lavar LG, tal, 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 com tal código. E aí apareceu esse vídeo maravilhoso aqui. E aí o cara falava assim, você que é biólogo, ele não fala isso. Mas você que não tem a menor ideia do que você está fazendo, é fácil corrigir esse problema. E aí é um vídeo curtinho. São 4 minutos que ele ensina a resolver o problema. Eu falei, cara, será que eu consigo fazer isso? Liguei na assistência técnica e comprei a peça. Eu gastei ridículos 50 reais na peça. Gastei mais 5 reais de gasolina e 10 reais de estacionamento. Ou seja, eu gastei 65 reais. Voltei para casa, peguei o meu celular, coloquei o vídeo do lado, assim, porque vai que eu faço merda. E aí fudeu de vez. Abri a máquina de lavar. Eu ia vendo passo a passo, eu ia parando o vídeo. Abra a máquina de lavar. Aí eu ia lá, parava o vídeo, soltava os parafusos, abri. Aí beleza, vamos lá, tamo junto. Aí dei o play de novo. Agora você vai achar tal coisa. Aí fui achando. O vídeo tem 4 minutos e em 10 eu terminei o trabalho. A máquina de lavar está funcionando até hoje. Cara, o YouTube tem tudo. Tudo que vocês conseguirem imaginar. Certo? Desde coisas que são úteis, até coisas que não são tão úteis. E mesmo assim, determinar o que é útil e não é útil é meio complexo. Então tem um monte de gente, talvez tenha gente aqui que fala assim, Ah não, mergulhar numa banheira de Nutella é ridículo. Certo? Quando eu era criança, existia um negócio chamado banheira do Gugu. Banheira de Nutella é chinelo, gente. A banheira do Gugu aparecia sábado, domingo à tarde. Tinha picos de audiência gigantesca em que tinha milhões de crianças assistindo. Inclusive eu. Para ver uma modela gostosona pegando sabonetes com o tiririca dentro da banheira. E rezando de novo para aparecer um peitinho. Certo? Então banheira de Nutella é suave. Tem coisa muito pior no YouTube. Por exemplo, tem um cara que arranca o próprio dente com alicate no YouTube. Beleza? Então pode ter tudo nessa plataforma. E de novo, eu adoro o mundo em que todo mundo tem voz. De verdade. Ele é um mundo muito melhor do que ele era antes. Certo? Só que o YouTube é meio assustador. 400 horas de vídeo são subidas no YouTube a cada minuto. Eu sei que é óbvio que eu vou falar. Conta em 60 segundos. Isso quer dizer que 400 horas de conteúdo foi subido lá mundialmente. É um número ridiculamente absurdo. E esse número ridiculamente absurdo faz com que a nossa tarefa de trabalhar com ciência no YouTube fique ainda mais difícil. Como eu vou competir com um cara que arranca o próprio dente com alicate? Mano, eu assisti esse vídeo assim. Caralho, mano. Eu assisti o vídeo inteiro. E ele arranca o desgraçado do dente com o alicate. Certo? Então eu estou num mundo muito difícil de trabalhar com um conteúdo que eu considero legal e sério. Agora vamos falar de alguns criadores. Todo mundo aqui conhece o Conde. Sim ou não? O Conde Zila é a pessoa culturalmente mais influente do Brasil hoje. Se alguém não concorda com isso, eu vou passar dados para vocês. O Conde Zila hoje tem 32 milhões de inscritos. Ele já está perto de 33. Eu preparei essa apresentação semana retrasada. Ele já deve estar com 33 milhões de inscritos. Mas o que é mais assustador é que o Conde Zila faz 17 milhões de visualizações por dia. 17 milhões de visualizações. E o Conde Zila foi assistido por 15 bilhões. Ele tem 15 bilhões de visualizações totais. Vou passar um dado bem legal para vocês. Esse ano a gente passa o Justin Bieber, mano. Nós vamos ter o canal mais assistido da história do mundo, que é o canal do Conde Zila. Oi? Por visualização. Agora, e por retenção também, porque o Conde Zila faz música. As pessoas escutam música do começo ao fim. Então, ele deve ter uma taxa de retenção ridiculamente alta. Eu não conheço esse dado, mas a taxa de retenção deve ser alta. O Conde Zila é capaz de mandar qualquer pessoa para o estrelato. Qualquer um. Porque a partir do momento que o vídeo entra no ar no canal do Conde Zila, ele tem um milhão de visualizações. Eu sou, eu não gosto de funk e eu sou um dos maiores fãs do Conde Zila. O que esse cara faz com a vida das pessoas é uma coisa incrível. E só é possível por causa do YouTube. Certo? Só é possível porque a gente tem uma plataforma que a gente consegue subir qualquer vídeo no YouTube. Então, por favor, nunca subestime um cara desse. Ele é incrível. Ele saiu de uma condição que não era fácil de vida e ele tira pessoas de uma condição de vida que é difícil também. Eu nunca posso minimizar o trabalho que esse cara faz. Gostando ou não de funk. O trabalho dele é muito foda. Ele é um animal esse cara. Beleza? E o que é mais legal, ele não aparece no canal dele. A cara do Conde nunca aparece. Agora ele está aparecendo mais no Insta, que ele está ficando mais conhecido. Mas no YouTube ele nunca aparece. Tá, mas... Emílio, falar de música é suave. Você está falando de uma coisa que todo mundo consome, todo mundo escuta. Os maiores canais do YouTube são canais de música. Então, vamos falar de canais de ciência e educação, que é o nosso objetivo aqui. Primeiro canal que a gente tem que falar é esse aqui. Manual do Mundo. Todo mundo faz... É porque o Iberê é fofo, a Mara é fofo, o canal é foda. O que eles fazem é incrível. O trabalho deles é muito foda. Não tenho o que falar do Iberê. A gente teve o prazer de conhecer o Iberê na campus em São Paulo esse ano. Ele participou de um programa que a gente fez aqui na frente de todo mundo. Ele é um doce de pessoa. Cara, não tenho o que falar do Iberê. Eu não posso falar nada. E o que é legal do Iberê? Bateu 10 milhões de visualizações. Ganhou o playzinho de prata dele lá. Por um trabalho extremamente merecido. Não tem ninguém que fala de ciência que é maior que o Iberê no Brasil. Ele tem um milhão de visualizações por dia. Tá bom. Não são os 17 do Conze. Diga. Cara, o Iberê é usado em escola. O Iberê é usado em tudo quanto é lugar. As pessoas são viciadas no Iberê. Eu sou viciado. Ele é muito foda. Ele é muito, muito. Ele é um animal. Legal. Então, já estamos falando de um canal de ciência que é extremamente influente. Então, tem interesse nesse assunto. Certo? Segundo canal, Nerdologia. Todo mundo aqui conhece. Esse é um cara que a gente tem o prazer de falar que ele é nosso amigo. O Atila até casou com uma menina que estudou comigo na faculdade. E eu escrevo coisas para o YouTube e eu não escrevo um décimo do que o Atila escreve. Ele é incrível. O Atila estuda 24 horas por dia para fazer o Nerdologia. Ele não tem vida por causa do Nerdologia. Ele lava a louça lendo livros para conseguir fazer conteúdo para o Nerdologia. De novo, 125 mil visualizações por dia. Cara, é só, mas é um canal de ciência. É um canal de ciência que publica dois vídeos. Ele e o Felipe Figueiredo que faz o Nerdologia de História, que é outro animal. Os vídeos são muito fodas. Faz um conteúdo incrível. 170 milhões de visualizações. É visualização para cacete. É muita coisa. Certo? Esse é outro animal. Rafael Procópio. Matemática Rio. Não sei se vocês conhecem. Esse cara tem o maior canal de matemática do mundo. Não é do Brasil. É do mundo. Ele tem mais de um milhão de inscritos no YouTube. E ele tem dois milhões de inscritos no Facebook. O Rafael Procópio. Meu pai é fã do Rafael Procópio. Esse cara fala de matemática. Ele fala da coisa que as pessoas odeiam no YouTube. E ele tem... É verdade? E ele tem um milhão de inscritos. Ele faz 120 mil visualizações por dia. Falando sobre triângulo retângulo. Mano, quem assiste um vídeo sobre triângulo retângulo? 120 mil pessoas por dia. Beleza? E ele tem 73 milhões de visualizações totais. Então, de novo, as pessoas estão interessadas. E aí aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E eu vou falar do nosso projeto. Então, o nosso projeto surgiu há um ano e oito meses atrás. Nós temos uma empresa que faz divulgação científica para empresas. Então, a gente já escrevia para a Bayer, já escrevia para a Natura. A gente já estava nesse meio. Nós conhecíamos todo mundo, mas não fazíamos nada público. Nada público na internet. E aí nós fizemos uma reunião lá na nossa escola, que a gente tinha antes da escola Fali. E a gente chamou todos os divulgadores científicos grandes da internet. Então, foi o Pirula. Foi o Carlos Ruas, num sábado qualquer. Foi o Átila, do Nerdologia. Foi uma funcionária do Iberê, porque infelizmente o Iberê não pôde ir. Foi um pessoal de um podcast chamado Dragões da Garagem, que é incrível. Se vocês quiserem escutar uns caras que falam de ciência, eles são ótimos na forma de podcast. Então, foi uma galera muito legal para lá. E a gente fez uma reunião de um final de semana lá na nossa casa para discutir o que a gente ia fazer sobre divulgação científica na internet. E aí a gente descobriu que tinha um negócio chamado algoritmo do YouTube, e que para ter sucesso você precisa entender o algoritmo. E a principal ideia do canal é que a gente precisava publicar com frequência. Quanto maior a frequência de publicação de vídeos, mais você vai chamar a atenção dentro do YouTube. Só que fazer divulgação científica é difícil, porque eu demoro 15 dias para escrever um roteiro. Então, eu não consigo publicar com frequência. Então, o que nós nos propusemos a fazer foi lançar um canal coletivo. Nós sempre fomos 12, 13, 15 pessoas tentando publicar vídeos todos os dias sobre divulgação científica, certo? Então, continuando, esse daqui é o nosso canal. A gente tem o nosso ano em oito meses. Nós não somos os monstros que eu mostrei para vocês agora, mas em um ano em oito meses a gente bateu 142 mil inscritos. E a gente faz as nossas módicas 15 mil visualizações diárias, certo? Então, a gente atinge um público de 15 mil pessoas em um ano e oito meses. É pouca gente. A gente não é ninguém no YouTube. Eu garanto para vocês. O YouTube não liga para a gente. O YouTube não está ligando. Mas a gente está muito feliz com o nosso trabalho, certo? E o nosso trabalho é de divulgação. Então, a gente tem... De verdade, sinceramente, os números são importantes, mas eles não nos afetam. A gente quer diversidade no nosso canal. Porque aconteceu uma coisa muito triste o dia que a gente fez a nossa reunião. Foi assustador e nós não percebemos. O que aconteceu no nosso canal foi que a gente tirou uma foto de todas as pessoas que foram nessa reunião. E aí a gente publicou essa foto no Facebook e uma pessoa fez um comentário que magoou a gente demais. Nós ficamos muito tristes com isso por nossa causa. Que a mulher comentou que até o cachorro era branco. A gente tinha um labrador e esse labrador era caramelo e ela já estava velhinha e até ela estava branca na foto. E aí a gente descobriu que quem faz divulgação científica na internet é só homem branco de classe média. Então, o nosso canal surgiu com a ideia da gente criar o máximo de diversidade possível dentro do canal. Então, por exemplo, a gente tinha uma produtora de conteúdo que infelizmente teve que parar agora que era uma professora da UNB que falava sobre etimologia das palavras de inglês. Ela tinha 60 anos e ela está na UNB há 30 anos dando aula e ela fazia um conteúdo que a gente adorava. O programa dela se chamava English Nuggets e ela falava sobre como as palavras surgiram em inglês. Ela queria parar de fazer o vídeo porque o vídeo tinha 1.500, 1.600 visualizações e a gente nunca deixou. Porque, meu, o conteúdo dela é foda. Tem pouca gente que gosta, mas tem gente que gosta. Esse conteúdo, ele tem que estar lá. Uma outra coisa que a gente fez no Blá Blá Logia foi usar o YouTube a nosso favor. Então, o título da minha palestra aqui hoje é um clickbait gigantesco. E a gente tem que usar isso. Eu nunca minto no nosso conteúdo, mas a gente tem que usar essas ferramentas. Então, esse aqui é o vídeo mais assistido do nosso canal. É um vídeo sobre a sonda Cassini. Mas esse vídeo é o vídeo mais assistido do nosso canal porque ele foi descoberto pelos terraplanistas. Então, tem um monte de conteúdo negativo. Seus falsos, seus vendidos, vendidos para a NASA. A NASA está conspirando contra o mundo. Queria eu que a NASA me pagasse alguma coisa para falar alguma coisa no nosso canal. Então, esse vídeo foi um dos mais assistidos porque ele é um vídeo incrível. Por favor, assistam. A qualidade desse vídeo é muito legal. Quem faz esse vídeo é um cara chamado Sérgio Sacani de um canal chamado Space Today. Que é um canal que ele fala de astronomia todos os dias no YouTube. É muito foda. E, além disso, as quartas-feiras ele está lá no Blá Blá Logia. A segunda coisa que a gente faz é falar mal dos outros. Beleza? Mas a vantagem que a gente tem para falar mal do Átila é que antes de falar mal do Átila eu ligo para ele. Ô, Átila, acho que você cometeu um erro no seu vídeo. Ele fala, beleza, qual o vídeo? Tal vídeo. Qual o conceito? Esse conceito. Ele, cacete, está errado mesmo. Eu falei, então vou lançar um vídeo falando que está errado, beleza? Ele falou, manda bala. Posso usar uma foto sua? Ele falou, já estou mandando. Então, quem me mandou essa foto aí foi o Átila. Certo? E o Chico, que é um colaborador nosso que mora em Londres, fez um vídeo falando de um conceito que o Átila explicou errado. O que é mais legal é a galera falando, quem são vocês para falar mal do Átila? O Átila erra para começar. Tanto que nos finais dos vídeos dele, geralmente, ele tem erratas que ele fala, olha, teu conceito eu falei errado. Esse conceito é melhor explicado desse jeito. E a segunda vantagem é que a gente conhece o Átila. Isso facilita muito o nosso trabalho. Ele não ficou triste com a gente. Na verdade, ele até publicou nas redes dele para ajudar a gente a divulgar o nosso vídeo. Certo? A terceira coisa que a gente faz é nos reunir com pessoas famosas. Então, desde o começo, a gente sempre teve gente muito forte apoiando a gente, divulgando o nosso trabalho. E aí, a gente aproveita a oportunidade que a gente tem para gravar com esse cara. O da esquerda é o Pirula. Ignorem ele. Ele é irrelevante. O do meio é o Leon de um canal chamado Coisa de Nerd. Que é um canal milionário. Eles moram no Canadá. Eles têm uma consciência muito legal em relação ao conteúdo que eles fazem. O conteúdo é incrível. É voltado para um público mais jovem. Ele é muito legal de assistir. O Leon veio para o Brasil. O Pirula conseguiu o contato dele. A gente ligou para ele. Ele falou, cara, eu tenho uma hora para atender vocês. Eu corri para São Paulo que eu moro em Campinas. A gente foi no hotel, pegou o Leon, levou para outro canto. Em 20 minutos, a gente gravou o vídeo e liberamos o vídeo com o apoio deles. Isso facilita bastante. Terceira coisa que a gente faz é pegar clickbait mesmo. Lembra aí da história da baleia azul de pessoas se matando por causa da baleia azul? Esse aqui é um vídeo que não fala disso. Esse é um vídeo aqui que fala sobre o bicho baleia azul. Certo? Então a gente fala sobre esse animal que está em extinção, explica como é o bicho, fala que ele é o maior animal que já viveu na Terra e assim por diante. Eu não menti no meu vídeo. Eu não menti no meu título. Se vocês entrarem lá na descrição, tem até a espécie da baleia azul lá na descrição. É como ninguém ler porra nenhuma, a galera entra e clica achando que eu vou falar de nego que está se matando. Certo? Está ótimo. E a gente também aproveita os hypes da moda do Ratinho tomando banho. A gente viu esse meme à tarde, gravou o vídeo à noite e liberou. A gente saiu no Catraca, um monte de gente falou da gente. Não foi no Catraca, foi no BuzzFeed. Foi da hora pra caramba. Fizemos um puta de um sucesso com um vídeo que a gente gravou em 10 minutos para falar do Ratinho. E por último, a gente pega temas para as pessoas conversarem no bar. Então, todo mundo aqui já comeu milho. Quando a gente come o milho, o nosso cocô sai decorado. E aí eu faço um vídeo explicando por que que quando a gente come milho, a gente faz o nosso cocô ostentação. Beleza? Tranquilo? Agora, prestem atenção num recado que é muito, muito, muito importante que eu vou dar pra vocês. Todas essas pessoas que a gente montou faziam um trabalho incrível no YouTube. Incrível nas suas redes sociais. Mas eu não vou atingir a Tia Cotinha. Quem atinge a Tia Cotinha é você. Quem atinge a Tia Cotinha é você. Quem atinge a Tia Cotinha é você. Se eu fizer o meu trabalho sozinho, sem o apoio de vocês, eu não tenho efeito nenhum. Desculpem. Sabe por quê? Porque aqui eu tô falando pra... Eu tô pregando pra convertido. Eu tô falando pra um monte de gente que já sabe aquilo que eu tô falando. Que concorda com o que eu tô falando. Eu tenho uma taxa de aprovação no YouTube de 98%. É fácil fazer o vídeo. Porque a sua tia que fala da Fosfo, ela não vai assistir o vídeo do meu canal, nem do Iberê, nem do Átila, nem de ninguém que fala ciência. Então, infelizmente, eu tento fazer a minha parte no YouTube, mas eu também tenho que fazer a minha parte no WhatsApp da minha família. É um inferno. Toda hora eu entro lá e falo gente, isso é mentira. Eu sou o cara chato que fala que as coisas são mentiras. Mas isso é um trabalho que todos nós temos que fazer. Beleza? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigado pela atenção. Eu vou abrir pra perguntas. Obrigado. Logo no comecinho da palestra, você falou sobre seus vídeos de 120 segundos. no YouTube, você tem uma tendência as pessoas a terem mais retenção em vídeos menores. Eu mesmo, eu sou muito adepto de vídeos as fast as possible. Você consumir aquele conteúdo mais rápido possível, você pega a explicação mais rápido. Você acha que isso, no meio das notícias, não afeta muito pra puxar pra fake news? Por exemplo, a Globo. Vamos dar o exemplo da Globo. tem um artigo científico que fala sobre, sei lá, chocolate, e no mesmo artigo cita a gravidez. Chocolate ajuda a gravidez. A pessoa lendo só isso, o mais rápido possível, não ajuda a disseminar fake news? Você produzir esse tipo de conteúdo não pode ser um viés para as pessoas irem para esse caminho mais fácil? Ajuda. Só que aí a gente tem alguns problemas. Primeiro problema é o problema de algoritmo. Então, o algoritmo do YouTube favorece quem tem taxa de retenção alta. Quanto menor for o meu vídeo, maior a minha taxa de retenção. Teve uma mudança há um tempo atrás que não era mais assim, mas agora está voltando a ser assim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, a gente tenta resolver esse problema no canal colocando as referências de pesquisa embaixo e estimulando as pessoas a lerem os seus conteúdos. Mas, de novo, isso acontece no nosso canal. Você tem toda a razão. Quanto mais rápida a informação, mais fácil é de eu me enganar ou de eu passar uma informação errada. Só que a gente tem outro problema que é o pirula. O pirula faz vídeos de 45 minutos. Tem gente que assiste o vídeo de 45 minutos, mas a taxa de retenção dele é de 50%. Isso quer dizer que metade das pessoas para o vídeo na metade do conteúdo. Esse é o meio que a gente está. E aí você tem que jogar de acordo com as regras que aparecem na sua frente. Se isso mudar daqui a três meses, eu paro de fazer programa de 120 segundos e eu vou fazer programa de 10 minutos de novo. Mas eu preciso usar a rede jogando a regra que tem lá naquela rede. Mas tem razão, é um risco que eu corro. Inclusive de má interpretação daquilo que eu estou tentando falar de uma maneira tão rápida do jeito que eu tento explicar. Beleza? Diga. Boa noite, irmão. Eu queria te perguntar, eu queria, primeiramente, parabenizar você e o Pirula, sempre fui muito fã de vocês. Valeu. É uma honra estar falando contigo. É nada, pô. Eu faço cocô também. Com milho. É sério. Acredito, acredito. Cara, é uma pergunta, na verdade, eu queria a tua opinião. Por que que você, o Pirula, o Bogues, essa galera, por que que você desperta o ódio do Lavo de Carvalho, não do Moro, esse povo, velho? Tipo, a galera deles já é uma galera anencefala, sacou? Não muda muita coisa. Por que que vocês despertam o ódio deles, sacou? Por que que o fruto do ódio deles é você? Acontece... Cara, é assim, eu, graças ao bom senhor Deus da internet, eu ainda não fui atingido por esse churume que vem desses haters. A não ser quando eu gravo com o Pirula, que aí sempre tem um ou outro que aparece lá. Acontecem duas coisas que são importantes. A primeira é que esses caras que você falou, você fala do Olavo, das Olavetes, você fala dos seguidores do Nando Moura, eles são incentivados a fazer isso. Então, o Nando Moura, deliberadamente, fala para as pessoas irem nos canais das pessoas que ele não concorda, atacarem essas pessoas. Ele incita a violência. Isso. Cara, mas é escroto, mas é isso que acontece. E a segunda coisa que é um problema é eu digo para você no meu canal que o que eu estou apresentando para você é um ponto de vista. E esse ponto de vista pode estar certo ou pode estar errado. Por que eu falo isso? Porque a ciência funciona desse jeito. Até esse momento é isso que a gente sabe. Pode ser que surja uma coisa diferente amanhã? Pode. Ciência funciona assim. Esses caras, eles dão certezas das coisas. E aí, quando você tem certeza de alguma coisa, aquilo é verdade absoluta e quem fala contra está falando besteira. Então, não é só o Olavo que faz isso, não é só o Nando que faz isso, é todo mundo que tem certeza de alguma coisa. Os terraplanistas fazem isso com a gente toda vez. É xingamento. Seus idiotas, seus burros, como vocês acham que a terra segura água? Aí o cara coloca uma bolinha de isopor lá, joga um copo de água em cima para mostrar que formas esféricas não seguram água. Ou saiu um negócio no Congresso agora que o cara falou que a gravidade não existe, porque para justificar a gravidade a terra tem que ser redonda. Então, a gente toma hate porque os caras mandam e porque eles têm certeza daquilo que está sendo discutido e isso é gravíssimo quando a gente fala de divulgação científica. Nós temos que tomar esse cuidado para não passar essa certeza para o público que nos assiste. Beleza? Lá em cima. Ou aqui. Boa noite. Boa noite. Eu achei interessante você falando do pregar para convertido porque eu percebo muito isso na questão das universidades. Então, eu estudo na Universidade Federal da Bahia e pelo que eu vejo, mesmo você tendo financiamento para a bolsa sendo cortado e tal, ainda assim as pesquisas que são feitas e as soluções que são desenvolvidas ficam muito restritas àquela bolha, àquele meio universitário, a apresentar em congresso e tal. E isso não é divulgado para a população, mesmo sendo a população que está pagando por aquilo. Então, tendo em vista que você já tem toda a experiência, como é que você acha que a gente pode mudar esse cenário de cobrar? Eu quero saber o que é que o meu dinheiro está indo nessa pesquisa. Eu posso ser muito cruel com você? A gente não pode. E eu vou dizer por quê. Nós fomos chamados para dar palestras na Unicamp, no Instituto Agronômico de Campinas, que é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil na parte agronômica. Eu fui para um congresso de museus semana passada para divulgar o trabalho dos caras. a gente oferece os nossos canais de divulgação. E os nossos canais de divulgação, eu não estou falando do Blá Blá Logia. Eu estou falando do canal do Pirula que tem 700 mil inscritos. Eu estou falando do Nerdologia que tem mais de um milhão de inscritos. E a gente fala para as pessoas assim, nós precisamos do pesquisador. Eu preciso do pesquisador porque eu não sou autoridade. E tem muita falácia da autoridade. Então, eu preciso que o cara vá lá e fale que ele é autoridade e que ele sabe do que ele está falando. Eu mando o e-mail para o cara pedindo para ele falar e ele não se digna a responder o meu e-mail. Aí, eu vou na palestra e falo para o cara, cara, me manda o e-mail. Aí, eu saio da palestra com todo mundo assim, mano, sua apresentação foi incrível. Amanhã, eu te mando o e-mail. Sabe quantos e-mails eu recebi? Zero. Então, o pesquisador, e isso é triste, para cacete, ele não está ligando para a população em geral. E isso gera muito do que a gente está vendo aqui. No dia que nós fomos no IAC, fui eu e a Camila, o cara olhou no meu olho e falou assim, ó, muito bonitinho o seu trabalho, mas eu não faço pesquisa para a população. Eu faço pesquisa para os meus pares. Só que eu não sou do meio acadêmico, eu não devo nada para esse cara. E eu falei para ele, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem dinheiro. É simples. E sabe de quem que é a culpa? Sua. Aí, ele deu risada e foi embora. Então, eu não queria acabar com os seus sonhos de vamos divulgar a ciência, mas a maioria dos pesquisadores, principalmente os mais velhos, eles não estão ligando. Os mais jovens têm um começo de mudança de postura, mas mesmo assim é uma mudança muito, muito difícil de acontecer. Beleza? Qual que é a sua pergunta depois? Boa noite. Boa noite. Eu estudo no Instituto Federal da Bahia e eu faço projetos de iniciação científica voltado para a área de engenharia dos materiais. e a maior parte das coisas que a gente estuda, eu e o meu orientador, é voltado para as fibras naturais. E uma das coisas mais estranhas, e eu queria a sua opinião para tentar mudar isso, é como eu posso abordar as pessoas para tentar explicar que aquilo que ela está fazendo pode ser feito de uma forma diferente a ponto de que até melhore o meio ambiente sem que ela aponte e me chame de sei lá, comunista ou algo assim estranho. Eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei falando para ela que é desculpa pela minha resposta. Então, já vou te falar da minha experiência. A primeira parte da minha experiência que eu tenho é que não importa o vídeo que eu faço as pessoas vão me chamar de comunista. há dois anos atrás a gente teve crise hídrica em São Paulo, a gente tinha acabado de começar o canal, eu fiz um vídeo falando que dava seis horas da tarde a água acabava na minha casa em Campinas que é um dos lugares mais ricos do país e que a solução que as pessoas de Campinas estavam gerando era comprar mais uma caixa d'água para acumular mais água na nossa casa que é a solução mais egoísta que pode existir e as pessoas me chamaram de comunista por isso e eu falei para eles que não, que só estava acabando água na minha casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é o problema que você apontou é que as pessoas estão acostumadas a fazer coisa do mesmo jeito e mudar essa cultura é extremamente complicado. O que a gente acredita mas que funciona em parte é que se você for razoável e apresentar informações para as pessoas as pessoas vão aceitar essa informação. Mas eu vou te dar um outro exemplo meu. Meu pai está passando 20 dias na minha casa com a minha mãe. Ainda bem que eu vim para Salvador que eu não aguento mais eles na minha casa. Mas o meu pai que lava a louça ele colocou na cabeça dele que ele vai lavar a louça e na nossa casa tem uma máquina de lavar louça e é comprovado que a máquina de lavar louça gasta menos água para lavar uma quantidade de louça do que se eu lavar a louça na mão. Tem 20 dias que eu que sou professor tenho um canal no YouTube falo com milhares de pessoas todas as refeições tento convencer o meu pai a colocar a louça na máquina de lavar louça e eu tive 0% de sucesso. Ele não usou a máquina de lavar louça nenhum dia. Por mais razoável que eu seja por mais que eu leve dados por mais que eu leve informações e assim por diante. Então o que você está tentando fazer é um trabalho de formiguinha em que você vai chegar em pessoa por pessoa e vai tentar mudar isso que ele tiver. A vantagem que a gente tem de grandes redes é que depois que você aparece no YouTube você ganha um poderzinho. Ele deve saber o que ele está falando tem 20 mil pessoas que assistem ele do mesmo jeito que quando você aparece na Globo você ganha ainda mais poder porque você apareceu na Globo para falar daquilo. Oi? Ah, tem a falácia da autoridade também que aí você também pode jogar com essa carta. Eu sou mestre nisso aqui eu sei do que eu estou falando mas daí você está jogando um jogo que é meio sujo mas assim não tem jeito é um trabalho de formiguinha diário de mudança de mentalidade e que as pessoas como eu disse lá na apresentação elas têm um problema de educação na verdade elas não entendem como a ciência funciona elas não entendem o seu trabalho elas não entendem que você não está tirando aquilo da sua cabeça e essa é a grande dificuldade que a gente encontra beleza? Mais uma última pergunta depois se quiserem conversar é só me chamar depois que eu jantar a gente conversa Oi, tudo bem? Parabéns pelo seu conteúdo ele é muito bom criança a minha pergunta é essa a gente está eu sou mãe de criança sete, oito anos e a gente está muito enrolada nessa história toda sim, o YouTube é péssimo para você que conselho você me dá como mãe não é como educadora não como educadora eu leio no livro eu quero é mãe que é o conteúdo que a gente pode selecionar aqui e vocês estão precisando fazer coisa de qualidade para essas crianças você falou em mudança de mentalidade tem que começar por ele tem, sem dúvida nenhuma eu vou te dizer um problema que a gente teve no canal a Camila que está ali faz o canal comigo além disso ela é a dona do meu coração é e ai que emoção e ela fazia um programa para criança dentro do nosso conteúdo então ela tinha um programa voltado para crianças pequenas e o problema que ela parou de fazer esse programa é que ela era o programa que tomava mais hate dentro do canal porque era para criança e a gente só tem adultos descolados assistindo nosso canal então eles não gostavam do conteúdo dela além disso a gente descobriu depois que ela tomava hate porque ela era mulher porque o nosso público ele é 92% masculino e um bando de moleque idiota que sabe alguma coisa da vida só para você ter uma ideia uma vez ela fez um vídeo sobre a dissertação de doutorado dela ela era a pessoa no mundo que mais sabia sobre aquele assunto no mundo e teve um cara que teve a pachorra de falar é, não é bem assim que a natureza funciona certo? então esse é o primeiro problema o segundo problema é por mais que você ache um canal que seja bom para o seu filho assistir a não ser que você esteja do lado dele 100% do tempo em que ele estiver consumindo o YouTube ele não vai assistir o que você quer e aí a alternativa mais bizarra que pode existir é você tirar o acesso a esse tipo de rede dele eu conheço um monte de gente que está tirando o YouTube da mão de crianças de 6, 7, 8 anos que eu não sei se alguém aqui acompanha por exemplo os canais que fazem sucesso são canais de menininhas brincando com bonecas que são sequestradas e o carro passa por cima e tem uma novelinha bizarra com isso ligada a um consumismo ridiculamente absurdo então não é fácil para você para mim eu tenho uma filha de 15 anos é muito mais fácil é muito mais tranquilo porque ela já não consome esse tipo de conteúdo eu não sei tirar a rede social dos seus filhos talvez seja uma alternativa triste que o YouTube tenha um monte de coisa legal mas talvez essa seja a alternativa essa é a minha resposta como pai como produtor de conteúdo eu vou falar não, coloca ele para assistir o meu canal por favor ensina ele a dar joinha clicar no sininho se inscrever fazer comentário e assim por diante gente, muito obrigado pela atenção espero que vocês tenham gostado até a próxima obrigado 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 Obrigado.